Música Hoje eu quero compartilhar com você os produtos que eu irei usar no mês de novembro No caso, perfumes, esmaltes e livro também Então, vamos lá Música Começando com os perfumes Eu quero usar nesse mês de novembro, esse body splash aqui Da Carolina Herrera, o 212 Sex Esse perfume eu adquiri pelo preço de R$79,00 no Black Friday Então foi um preço bem bacana O segundo é esse aqui, Mademoiselle Rochas Eu acho que é assim mesmo Ele é um floralzinho muito fofo, doce Uma fragrância assim, bem confortável, bem dia a dia Uma fragrância assim, muito... Ela lembra um pouquinho balinha, sabe? Balinha de cereja, balinha de morango, assim... É uma fragrância muito gostosa, muito suave E não é enjoativa Então, brevemente vai ter resenha dele aqui no canal, tá? Mais esse perfume, também no mês de novembro Outro perfume que eu irei usar é esse aqui O CK2 da Calvin Klein Que até tem resenha aqui no canal Escolhido por mim nesse mês Vou fazer assim Ele é assim, ó Olhando assim, a pessoa pensa que é um perfume bem assim, dia a dia Mas pelo contrário, é um perfume perfeito para a noite Então, é outro escolhido por mim Outra fragrância será o Florata Lamore Então, eu quero usar nesse mês Escolhido por mim é a Águas Dias de Verão da Natura Esse aqui eu tive que comprar o borrifador por fora Porque não vem Mas o vidrinho é lindo É assim, ó A presença também dele aqui no canal, tá? Ele é assim, ó E não tem borrifador Aí você tem que comprar separadamente Aí aqui na minha cidade os borrifadores são bem baratinhos 70 centavos, 80 aí Não tem problema nenhum Outro perfume que eu quero usar também nesse período É o Revolt em Siglos de Antônio Bandeiras Esse aqui, Revolt em Siglos E tem resenha aqui no canal Um perfume doce Porém muito elegante, muito charmoso e barato Não é caro Esse perfume mesmo eu comprei por 69 reais Então, bem baratinho, tá? Um preço de um nacional também Outra fragrância que eu irei usar É o Glamour Miriam do Oboticário Também dele aqui no canal, tá? Na verdade tem resenha dele e do Miriam de Tradicional Fazendo uma comparação Então eu quero usar nesse mês de novembro O Miriam de O Glamour Miriam, no caso Na minha opinião são bem diferentes São bem distintos Mas assim, eu pretendo usar Ele traz sim aquele toquezinho da canela Mas bem diferente do Miriam de Tradicional Pelo menos assim, uma opinião particular Pode ser que você diga Linda Pra mim o perfume é idêntico ao anterior Mas tudo bem, tá? Relativo ao esmalte agora Vamos lá O primeiro esmalte que eu quero usar Nesse mês de novembro É esse aqui da Vult O Cauta de Chocolate O segundo que eu quero usar Nesse mês de novembro É o Black É da Colorama É um preto O terceiro, na verdade É uma misturinha É uma mistura da Risqué com o Vult No caso, o esmalte da Risqué É o verdinho na mão É vendaval Junto com o da Vult Que foi descontinuado O Remix Que é um perolado As duas cores Traz aquela tonalidade De um verde Muito bonito Então, tá aqui Música O que eu ganhei da minha amiga Nisse Demetria Certo? Que é um dourado Muito bonito Muito chique É esse aqui Que ela mandou pra mim Da Alemanha Música Eu dei uma paradinha Mas agora eu quero retomar a leitura Desse livro aqui A Pianista Então, eu adoraria saber O que você pretende usar De perfume De hidratante De esmalte Se você faz essa seleção Ou não Tá bom? Se você for novo por aqui Se inscreva no canal E clica em você Que isso ajuda muito Na divulgação Então, até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau